Narguilê causa algum tipo de câncer? Tem amigos que fumam bastante. Narguilê é tabaco. Narguilê causa câncer igualzinho cigarro. Igualzinho, até mais, tá? Tem um dado do Ministério da Saúde, e não fui eu inventar isso, eu botei isso no YouTube outro dia, e o cara falou, ah, mentira, tá inventando. Não, esse é um dado do Ministério da Saúde. 90 minutos de narguilê é igual a 3 maços de cigarro. Ou 2, ou 3, uma coisa do tipo. É muito tabaco, tá? Só que é um tabaco perfumado. Ele pega ali a folha do tabaco e põe uma substância qualquer ali pra ter um cheiro mais agradável, e é uma coisa que pega muito adolescente, adulto e jovem, porque acha que, ah, não tem problema nenhum, é um perfuminho, pode fumar, não tem problema nenhum. Não pode. É tabaco, é grave, é igualzinho cigarro, e a dose de tabaco que você, de toxina que você inala com narguilê é altíssima, tá? Então, narguilê é tabaco sim, não é pra usar, tá? Qualquer forma de tabaco é maléfica. Então, a gente tem lá, ah, charuto, cachimbo, cigarro, cigarro de paz, cigarro que você enrola, narguilê, tabaco que mastiga, qualquer coisa. Isso é tudo cancerígeno. São só formas de administrar tabaco. Aí o cara fala, ah, mas o cigarro, o charuto, eu não, eu não, como é que chama, eu não trago, eu só ponho na boca você fumaça e jogo pra fora. Ok, você não vai ter câncer de pulmão, vai ter câncer de boca, câncer de língua, você que escolhe o lugar onde você vai expor o seu corpo a toxinas, né? Então, é cancerígeno sim, narguilê é cancerígeno sim. E essas coisas de cigarro com gosto, que no Brasil pode agora, né? Ou sempre pode, a gente tentou proibir e aí parece que não conseguiram e tal. Cigarro com gosto, cigarro com menta, com esses negócios de narguilê, cravo, esses negócios, isso é estratégia pra viciar adolescente, tá? Nenhum adolescente vai pegar um cigarro desse de cowboy e fumar porque aquilo ali é intragável, ninguém consegue fumar aquele treco. Agora, o sujeito se vicia fumando esses cigarros de perfuminho, que é pra pegar adolescente sim, e depois quando ele tá viciado, aí o vício vai além do desconforto do cigarro, ele consegue fumar aquele cigarro de cowboy mais pra frente, tá? Então, e aí, enfim, vai desenvolver doenças mais pra frente. Inclusive, lembra do Malboro lá da década de 80, do cowboy? Esse sujeito morreu de câncer de pulmão. Então, o cara que fazia propaganda de cigarro, que era aquele cara lá, o macho, né, que fuma malandro, cigarro, não sei o quê, masculinidade, morreu de câncer de pulmão relacionado ao hábito de fumar, tá? Então, cigarro é péssimo, narguilê é péssimo, tudo é péssimo. Então, não fumem e ajudem a pessoa que fuma para de fumar. É um vício terrível, terrível mesmo, tá? Difícil. Quem tenta parar sozinho, na maior parte das vezes, não consegue. Tem que ter ajuda, tem que ter apoio da família. Às vezes você vai se encher o saco, que o cara vai lá e fuma, e você tá se esforçando, e o cara parece que não tem força e vontade, mas é um vício horroroso, tem que ser ajudado, tá? É muito difícil parar de fumar. Então, e quem nunca fumou, não comece a fumar. É uma pior coisa que você pode fazer. A gente fica falando aqui de diversos fatores de risco para câncer, que a gente tem que controlar, mas o principal fator de risco para câncer é cigarro. E tá ali na esquina, na banca de jornal, para quem quiser comprar. Na farmácia, na farmácia não tem, mas que bom, né? Mas na padaria, no supermercado, tá tudo lá o maior cancerismo, a substância que isoladamente mais mata seres humanos no mundo, que é cigarro. Então, não pode fumar nada, nem comece, viu? Não tem graça nenhuma isso, é só para você perder saúde. Não é só câncer, são várias outras doenças. Só para a gente ter uma ideia, dois fumantes em cada dez vão ter um câncer de pulmão, ok? É um número bastante alto. Dois em cada dez, tá? Então, imagina que é uma roleta russa de um revólver, né? Que tem cinco tiros, você tem uma chance em cinco de ter um câncer de pulmão. E se você achar que quatro chances em cinco é tranquilo, imagina que não é só câncer de pulmão, é câncer de vestiga, câncer de pâncreas, câncer esôfago, câncer de boca, infarto do miocárdio, derrame, uma série de coisas, tá? Então, cigarro é péssimo, é um veneno. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.